Daqui a pouco, Renato, o áudio está à nossa disposição, porque eu tenho certeza que eu posso mudar a vida do Ronaldo Jovaneta. Gente, que curiosidade, que áudio é esse? Vem agora com ele, divide tela comigo, já mete o copo com água em cima da televisão, porque eu tenho um áudio aqui que pode mudar a sua vida e ele será mostrado a partir de agora. Ronaldo, preste atenção, peço para que todos fiquem em silêncio. Você que está em casa, silêncio absoluto, atenção para este áudio que está na tela, vai. Onde tu gostaria de fazer, reformatar um trabalho, reconduzir um? Só no Atlético, os outros todos eu tenho, porque é da vida também. Ganha a Copa que está tudo resolvido, fechou? Depois é o feijão tropeiro e... Pão de queijo? Pão de queijo, está feito, obrigado. Eu imagino a sua dor, meu Deus do Ronaldo. Eu imagino a sua dor. Você acabou passando o ano mesmo. A dor que você sente agora, Ronaldo, é a dor da traição. A dor da traição. Mas eu vou, mais uma vez, eu vou pedir para que o áudio venha ao ar novamente, porque nem todo o Brasil prestou atenção. Veja o que saiu num papo com o João Vitor Xavier, meu colega aqui da Rádio Tatiá. Veja o que saiu da boca do seu adenor. Roda aí. Onde tu gostaria de fazer, reformatar um trabalho, reconduzir? Só no Atlético, os outros todos eu tenho. Porque é da vida também. Ganhar a Copa, que está tudo resolvido, fechou? Depois é o feijão tropeiro e... Pão de queijo? Pão de queijo, está feito, obrigado. Ronaldo, já se refez. Está doendo aí, é isso? Nossa, isso é uma facada. Nossa, essa doeu, hein? Como é que te trajou? Não, 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 não. Não, 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 não. Titi! Quero você de volta, Titi, mas desse jeito, aí você se maltrata. Você apulharou o carrega com o seu busto no parque de São Paulo. Não faz a história mais de copo d'água pra mim. Eu preciso me recuperar. Não traz o meu mesmo. Hoje eu pago e todo mundo traz agora. Que maldade, olha como o Everton, olha como ele tem uma satisfação absoluta em fazer isso com o Ronaldo, hein? Cara, essa aí foi... Agora, eu não esperava, Cura. Chico, você que também é um dos grandes admiradores de Adenor, Bach, o Titi. Mas é porque eu acho que ele sempre fala que teve uma dívida, que ele não cumpriu tudo que ele poderia no Atlético. É, eu vou colocar no contexto dele estar falando pra Rádio Tatiá, dele falar em comer um feijão tropeiro, né? Aquela... O Titi é um cara muito político no bom sentido, né? Um cara muito diplomático. Um cara muito diplomático. Aí chegou o advogado do Gaúcho. Ele deu aquela... É, jogou pra torcida do Galo e tal. Porque, pô, Titi... O Titi. O Titi, eu acho que tem mercado na Europa, depois da seleção. Porque ele fala que é bom pra tu, pra tu, pra tu, pra tu. E o medo que você tá, Chico, de confirmar isso aí e não dormir em casa, Chico. Seria muito legal ver o Titi treinando o Galo. De verdade. Com esse time do Galo, seria muito legal. Agora, calma, tem técnico atlético hoje. Não sei até quando vai o contrato. Até quando vai o contrato, Everton? Ele deu uma remexida, hein? Claro! Quem é, Everton? Ele turco deu uma remexida, hein? Tem sombra. Não, 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 não. Contrato do Turco, não. Não, no contrato do Turco, até quando ele quiser. Aqui é nós que controlamos, Renata. Até final de ano, final de ano que vem, aqui nós que controlamos. Mas aqui depende do resultado, né, Renata? Isso é uma mentira da falta. Aqui depende do resultado, né, Renata? O Titi, veja bem. O Titi disponível no mercado é ameaça pra qualquer treinador. O Titi, no mercado, ele é ameaça pra qualquer treinador. Só tem um detalhe, só tem um detalhe. Saiu da boca dele que ele quer treinar o atleta, não foi da minha. Saiu da boca dele que ele quer treinar o atleta, não foi da minha. Não gosta, ele tá querendo derrubar o treinador. Só tem um detalhe na cama, que é o lugar pente. Mas o preferido do Ébio... Viu, doutor Ulisses, advogado do Coríntia? É, mas o advogado do Coríntia... Mas vim no microfone dele, pôs do céu. Esse cara é enganado. Compartilhando o treinador dele. Que eles... Go, 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 go!